Quando vou a tua casa para te adorar Falar dos meus problemas ao Senhor E tenho a real certeza que ali vou te encontrar E tu vai me ensinar o que é o amor O amor que me mostrou quando estava lá na cruz Salvando aquele pobre pecador Meu Senhor iluminou o mundo com a sua luz Crucificado e sentindo grande dor Quando vou a tua casa para aprender E ouvir tua palavra, meu Senhor Dobro então os meus joelhos buscando o teu saber E tua voz, amado Salvador Voz que acalmou as ondas do mar E fez então cessar o forte vento Voz que nos ensina a eterna salvação Voz que nos ajuda a lutar E a confiar com todo sentimento Voz que dá conforto e alívio ao coração E a confiar com todo sentimento O céu só tinha que ser Voz que acalmou as ondas do mar E fez então cessar o forte vento Voz que nos ensina a eterna salvação Voz que nos ajuda a lutar E a confiar com todo sentimento Voz que dá conforto e alívio ao coração Voz que acalmou as ondas do mar E fez então cessar o forte vento Voz que nos ensina a eterna salvação Voz que nos ajuda a lutar E a confiar com todo sentimento Voz que dá conforto e alívio ao coração Alívio ao coração Voz que dá conforto e alívio ao coração Voz que dá conforto e alívio ao coração